Você está na melhor! Rádio Ibaté. Acesse nosso site, rádioibaté.com.br Prestigie o comércio local. Faça suas compras em Ibaté. Pesquise os produtos e serviços aqui antes de sair da cidade. Com isso, manteremos o emprego e renda dos nossos amigos e parentes, colaborando para o fortalecimento do nosso comércio. Uma campanha da Rádio Ibaté. Apoio Vox Dome. Prestigie o comércio local. Faça suas compras em Ibaté. Pesquise os produtos e serviços aqui antes de sair da cidade. Com isso, manteremos o emprego e renda dos nossos amigos e parentes, colaborando para o fortalecimento do nosso comércio. Uma campanha da Rádio Ibaté. Apoio Vox Dome. Existe um lugar aqui pra comprar bem. Tem tudo que eu quero, é da nossa cidade. Que bom que a gente tem supermercados Rucito. Açougue, arte-frute, padaria, mercearia, rodisserri, restaurante e magazine. Três lojas em Ibaté. Uma bem pertinho de você. Supermercados Rucito. Economia se faz aqui. Centro de Convivência do Idoso de Ibaté. Maria Catarina Cavicchioli Valério. Instituição Filantrópica. Conhecida como a Casa do Idoso de Ibaté. Ajude a manter os trabalhos gratuitos. Oferecidos a mais de 30 idosos. Conheça o trabalho pelas redes sociais. A Rádio Ibaté tem o apoio cultural da Ibaplan Seguros. Quiosque da Laranja. Na entrada da cidade, em frente ao recinto do rodeio. Lá você encontra carvão, laranja, sucos, bebidas e salgados. Vem pro container do Quiosque da Laranja, em Ibaté. Regina Salgados. Salgados fritos e assados. Salgados para festas, doces e muito mais. Abre de segunda a sexta, das seis da manhã às sete da noite. Sábados até às dezoito horas. E domingo até o meio-dia. Na rua Albano Buso, 295 do Jardim Mariana. Fone Zap 99733-2877. Regina Salgados. A melhor opção para sua festa ou dia-a-dia. A Rádio Ibaté tem o apoio cultural da Drogaria Santa Terezinha. Lavanderia Facility. São 36 anos de experiência no mercado. Lava, seca e passa. Um serviço completo. São roupas do dia-a-dia, sociais ou de festa. Roupas de cama, edredons, cobertores e afins. Em Ibaté, ponto de coleta, na rua Teolindo Milore, 80 Vila Tamoio. Mas não se preocupe, porque o Levo e Traz é gratuito. No Fone Zap 994-316-753. Ligue agora mesmo e facilite a sua vida. Sambini Sorvetes. Taças especiais, sabores diferenciados, self-service, açaí e muito mais. Rua Paulino Carlos, 891, no centro de Ibaté, em frente à Praça Central. Acesse nossas redes sociais. Arroba Sambini Sorvetes. Sambini Sorvetes. Uma experiência inesquecível te espera. Rádio Ibaté. Só não ouve quem não quer. Ana Lúcia, cuidadora de animais voluntária. Com muito amor, cuida dos animais abandonados. Ajude a Ana a cuidar dos bichinhos, doando ração, produtos de limpeza, procedimentos veterinários e medicamentos. WhatsApp 994-510-377. Rádio Ibaté. O rádio é o meio de comunicação que você pode ouvir em casa, no carro, no trabalho e no momento de lazer. É o único meio de comunicação que pode ser consumido simultaneamente. Ou seja, as pessoas ouvem rádio fazendo uma outra atividade. O rádio atinge públicos de todas as idades e classes sociais. Além de ser bem próximo, ele é fascinante e penetrante, possibilitando a você, ouvinte, informações, conteúdos, serviços de utilidade pública e muito mais. E claro, as músicas que você gosta de ouvir com muito alto astral. O rádio é isso. Amigo, companheiro, está ali, presente todos os dias na sua vida. Por tudo isso, o rádio é o melhor meio de comunicação. A rádio Ibaté tem o apoio cultural da Drogaria Total. Vai construir ou reformar Mário Materiais para Construção. Tudo do básico ao acabamento. Ferragens, tijolos, cimento, areia, pedra, tintas, elétrica e hidráulica da Amanco. Mário Materiais para Construção. Rua Salvador 30, 383 Santa Terezinha. Telefone WhatsApp 3343-2940 ou 99766-8181. A rádio Ibaté tem o apoio cultural do mercado Marcelinho no Jardim Icaraí. Agora em Ibaté, a GVR Motos traz para você a GVR Auto Center. O novo conceito Auto Center com a mesma segurança e qualidade que só a GVR tem. GVR Auto Center, Avenida São João 844, no centro, em frente aos Correios. A rádio Ibaté tem o apoio cultural da AG Parafusos e Mangueiras. Comercial serve materiais para construção elétrica e hidráulica. Tudo em um só lugar. Rua Eduardo Abreia, 655, em frente ao UBS do Jardim Mariana. Fone WhatsApp 3343-2717. A rádio Ibaté tem o apoio cultural da Livraria e Papilaria Central do Carlão. A rádio Ibaté tem o apoio cultural do Magazine Luiza de Ibaté. Pensou em festa? Flamingo faz a festa. Decoração para aniversários, chá de bebê, chá revelação e kit de papelaria. Orçamento sem compromisso no Fone Zap 992316194 ou 993260682. Confira nas redes sociais. Arroba Flamingo faz a festa. Rua Mauro Ferreira Correia 211, Jardim das Palmeiras. A rádio Ibaté tem o apoio cultural da Icar Centro Automotivo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Vem a nós o vosso rei e seja feita a vossa vontade. Assim na terra como o céu, o pão nosso de cada dia, Hoje sempre vem nos dar, hoje sempre vem nos dar. Pai, eu peço, olha por estes filhos teus. Perdoai as nossas ofensas, como nós também perdoamos. A quem nos tem ofendido, jamais nos deixe cair. Pai, eu peço, olha por estes filhos teus. 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 E a primeira coisa que você quer é uma boa notícia. Aquela dada com credibilidade e imparcialidade. Então, tá feito. Café com notícia, trazendo as primeiras e principais notícias do dia. Café com notícia. Bom dia, bom dia, desperte para este novo dia. Em cinco segundos, Café com notícia. As principais notícias, Café com notícia. Bom dia, o Café com notícia está começando nesta quarta-feira, dia 10 de abril de 2024. Hoje é o dia da engenharia. O Café com notícia de hoje vai trazer para vocês as notícias de Baté, da região, do Brasil e do mundo. Café com notícia é o jornal da Rádio Baté, 87,9 FM, aqui para a nossa querida cidade. E você que está ouvindo no resto do mundo, é através do radiobaté.com.br, o nosso site. Também o nosso aplicativo para você que está chegando na nossa live. Um bom dia para vocês. Bom dia, Ronaldo Góes. Bom dia, Fabrício. Bom dia, meus amigos. Vamos às manchetes de hoje do nosso Café com notícia. E ainda hoje, notícias do agro, notícias do esporte e também a previsão do tempo aqui no Café com notícia, que só está no comercial. Bom dia, Júlia, que está chegando com a gente aqui também através da nossa live aqui no Facebook. Lembra de compartilhar. Eu já quero lembrar vocês que a Rádio Baté, a Rádio Baté dá prêmios para você ouvinte. É isso aí, junto com os nossos parceiros aqui. A Regina Salgados, por exemplo, nos dá o bolo do aniversariante que você pode participar. Se você faz aniversário dessa semana, pode entrar em contato e mandar aí o seu nome e o bairro de onde você está falando para concorrer ao bolo do aniversariante que vai ser sorteado na sexta-feira. O bolo do aniversariante desta semana é para quem faz aniversário no dia 8 até o dia 14 de abril. É isso aí, manda o seu oi ou inscreve alguém através do WhatsApp 996-210-253. Ainda temos aí o sorteio da Sambini Sorvetes. É uma taça de sorvete deliciosa aí que você pode ganhar e aí vai lá e se delicia. E ainda, olha só, tem mais, hein? Não acaba por aí, não. Ainda um alinhamento e balanceamento da GVR Auto Center totalmente gratuito para o seu carro aí ficar em ordem, tá bom? Bom dia, senhor Juninho McLaren, retornando aí da França. Bom dia, Gil. Bom dia aí aos nossos ouvintes. É isso aí, cara. Descansa um pouco, né? Curti aí e, claro, resolver uns BOzinhos aí para fora também. Você vai resolver BOzinhos? Resolver um BOzinhos. Virou polícia agora? É, mais ou menos isso. Muito bem, vamos aí a previsão do tempo. Enquanto você chega, manda seu recado, manda sua notícia, manda aí um bom dia para nós através do WhatsApp. Você que está no rádio, 87.9, manda o seu alô. Caveco Notícias, trazendo as primeiras e as principais notícias do dia. Em Ibaté, nesse momento, 19 graus, o céu está nublado, porém, não temos previsão de chuva para hoje. A previsão, de fato, ainda é de calor e sol para o dia de hoje, com máximas aí chegando a 29 graus e mínimas em 19. No restante da semana, a previsão continua do mesmo jeito, apenas com chuva prevista aí para o domingo. Muito bem, vamos de notícia, vamos aí saber o que aconteceu na nossa querida cidade de Ibaté. Lembrando a vocês aí que a cidade de Ibaté fica localizada para aqueles que estão ouvindo aí no nosso aplicativo e também aqui na live. A gente sabe que tem pessoas de outros estados, inclusive, de vez em quando, de outros países dando aquela sapiada aqui, né, Juninho? Nós estamos aqui do ladinho de São Carlos, nossa cidade irmã, perto de Araraquara, entre Ribeirão Preto. Ou seja, nós estamos no centro comercial do estado de São Paulo. Essa é a nossa querida Ibaté. E trazendo notícias para vocês, Ibatéenses, quase que exclusivamente, só aqui da nossa cidade, tá bom? Então, de fato, eu bato no peito quando eu digo, Juninho, que nós somos aí, de fato, a rádio da cidade, porque a gente se preocupa em trazer informações daqui, não é não? É isso mesmo, Gil. E a gente já mostra pelo nome que a gente leva, né, Ibaté FM, já levando o nome da cidade aí, mostrando aí, né, aos ouvintes aqui de Ibaté, que realmente queremos um trabalho sério e com a nossa cidade, né, Gil? É isso aí. Então, vamos às notícias de hoje. Bora lá. É, a GCM encontrou uma ligação clandestina de energia no Jardim Cruzado. Na manhã de terça-feira, né, ontem, 9 de abril, guardas municipais notaram algo estranho em uma fiação de energia localizada na estação de tratamento de esgoto, que fica na rua José Giro, no Jardim Cruzado. Os guardas solicitaram, então, a presença dos eletricistas da prefeitura para averiguação, que constataram que havia aí, no local, uma ligação clandestina, né, ligada aí nos cabos de energia da estação. Imediatamente, já foram aí também acionados a polícia militar, a polícia civil também, que solicitou a presença da perícia e foi registrado o boletim de ocorrência. É, seguindo aí, né, a fiação clandestina, eles chegaram a um local que supostamente pode ser utilizado para festas, né? E neste local, foi localizado também munições do calibre .22 intactas, e aí algumas também deflagradas. Bom, no lugar ninguém foi localizado, mas a polícia civil está investigando e, creio eu, que vai chegar em alguém, com certeza, porque o lugar não vai ser abandonado totalmente. Daqui a pouco o dono volta, né, Júlio? Sim mesmo, né, Gil? As pessoas acham que, tipo, ah, pegou o fio lá, acabou, acabou, né, vai ficar lá, né? É, quietinho, daqui a pouco eles voltam para lá, né? E outra, munição, cara, no lugar, estranho, né? O que será que estavam fazendo lá, hein? Tirou o alvo. Só pode, né? E usando energia para iluminar lá o negócio ainda clandestino, né? Fast end, dá uns tiros para cima, bem. Vamos fazer umas raves aí, né? Só pode, cara. Bom, os guardas aí olharam, acharam estranho e foram para cima. Olha, eu quero aproveitar, que nós estamos falando de ligação de energia e tudo mais, deixar um recado aqui, tá? A casa do idoso ainda não terá atividade hoje, porque não conseguiu aí arrumar a presepada que a bandidagem fez ontem lá, que foi tirar os fios de energia da casa. Então, ainda não conseguiu restabelecer. Então, aqueles que ouvem a gente, que conhecem aí os idosos, né, que frequentam a casa, avisa, por favor, que ainda não teve retorno da atividade para o dia de hoje. Esperamos que para amanhã esteja tudo regularizado aí, que possam voltar a ter as atividades. Infelizmente, né, a bandidagem está tomando conta do centro da cidade de novo. Vamos ver o que acontece daqui para o final de semana aí. A polícia começou um trabalho, a polícia militar começou um trabalho no dia de ontem, não, segunda-feira, até falamos aqui, de intensificação no centro da cidade. Ok, porque a gente viu que tem mesmo essa necessidade. Então, vamos ver se esse resultado já começa a aparecer e para de ter as notícias de furtos aí no centro de Baté de novo, que volta a acontecer, tá bom? E você aí que é ouvinte da Rádio Baté, que está no centro da cidade, manda um oi para nós aí no nosso WhatsApp, 99621-0253, o DDD aqui é 16. Ou participa aí da nossa live, tá? Deixa eu ver quem chegou. Olha o Laércio Citron. Chegou aqui, uma feliz quarta-feira, Laércio, para você também, sua família, que Deus abençoe, viu? E a cantora aí, a Nicole, né, a Nicole Citron, que é a cantora aí que o Laércio corre para lá e para cá, com essa menina que tem tudo para ser sucesso nesse Brasilzão afora. É só cabecinha no lugar, dedicação e estudo, e o sucesso acaba vindo como consequência. Laércio, um abraço para vocês aí, viu? Luiz Fumagalli, bom dia, meu amigo. Como é que você está? Você precisa vir e trazer o café, tá? E eu aceito a sua visita com a maquininha zero. Você viu que a minha pifou, né? Juninho, seguimos de notícia, tem mais, hein? Vem com notícia. Trazendo as primeiras e as principais notícias do dia. A guarda municipal de Ibaté evitou um suicídio no viaduto ali da Santa Ilha. Na tarde de ontem, né, 9 de abril, um homem de 42 anos estaria no viaduto de entrada da cidade, aquele que passa por cima da linha do trem ali na rua Santa Ilha, e ele estava ameaçando se jogar lá de cima. A guarda municipal, então, foi acionada e se deslocou até o viaduto. Lá chegando, os guardas aí constataram, né, que ele estava sentado na grade já para querer se jogar e tirar aí a sua vida. Mas aí com muita conversa, bate-papo, e eu tenho certeza, eu não sei quem foi o guarda que atendeu, não consegui identificar, mas com o coração aí conversando, conseguiu tirar da cabeça dele isso daí. E ele acabou aí sendo encaminhado para o Hospital Municipal para atendimento médico aí. Eu acho que é uma ação que deve ser aí respeitada, louvável e parabenizada aqui por nós e por todo o Ibaté, tá? Sempre que se salva uma vida, digamos que Deus fica feliz do outro lado, né, Juninho? Sim, Gil, né, e é complicado, né? A gente não sabe que situação que essa pessoa se colocou aí para chegar a esse ponto de querer tirar a própria vida, mas é um trabalho muito louvável essa ação do guarda para conseguir segurar aí, né? E lembrando, pessoal, e lembrando que a gente fala sempre, né, que o CVV, né, está aí para auxiliar você que está com esses pensamentos mais escuros na cabeça, achando que não vale a pena viver, né? Vale melhor tirar a minha vida, as coisas não estão resolvendo. Faz o seguinte, conversa primeiro, liga lá no 188, né, Julinho? É isso, 188. É isso, 188. A ligação é gratuita, de qualquer telefone que você tiver, você vai falar no CVV e vai bater um papo com eles antes de tomar qualquer atitude precipitada, porque, olha, uma coisa eu posso garantir, não vai resolver o problema, muito pelo contrário, vai piorar, porque tem duas situações, uma espiritual e eu vou falar da material, porque essa daí serve para todo mundo, né? Você, por exemplo, pode não morrer, ficar pior do que estava, machucado, com alguma lesão séria, e aí, pronto, piorou a situação no caso material. No espiritual, nem comento, né, porque há muitas controvérsias aí, mas também é complicado, né? No caso, não vai acabar o seu problema, vai aumentar de fato. Bom, só falando aqui do CVV, se você quiser mais informações sobre, você pode entrar lá no site da Rádio Bater, nessa matéria aí, no finalzinho dela, tem os dados aí para você entrar em contato com o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, tá? Esse é um trabalho também que, olha, vou te falar, Juminho, existem seres humanos bons no mundo, né? Porque esse trabalho existe há muito tempo, e eu tenho certeza que isso pode ajudar você uma hora aí, numa situação mais complicadinha. Então, precisa conversar, liga lá, 188. Pega o seu celular, ao invés de ficar vendo porcaria nele, 188, né? Combinado? E lembrando, Gil, que é 24 horas, né? 24 horas. 24 horas aí, de domingo a domingo, então vale a pena, né? Se você tem essa dificuldade, às vezes você abre com alguém aqui próximo, ou não tem essa pessoa próxima, né? Lá eles estão dispostos aí a te ouvir, quanto tempo que seja, e a gente orientar da melhor maneira possível. E olha, o interessante é que também tem a disponibilidade de você falar com eles por chat, sabia? Sim. E isso tem horários específicos aí, né? De domingo às 17 horas, até uma da manhã, e segunda, quinta, das nove da manhã, uma da tarde, sexta-feira, das três às vinte e três, e sábado, das dezesseis à uma, por chat, escrevendo, tá? Mas, 188, 24 horas, você pode ligar, quando quiser aí, CVV, o Centro de Valorização à Vida. Deixa eu ver quem está chegando com a gente aqui na live agora. A Roseli, bom dia, Graça, bom dia, Graça. Olha, tem até um diamantezinho aqui, né, Julinho? Porque é a nossa ouvinte, acho que o mais assíduo aí, viu? Um abraço para você, uma excelente quarta-feira, e para você e para todos aí do seu trabalho, deve estar no trabalho já, creio, né? E para você que está indo trabalhar, olha, sete horas agora, 24 minutinhos, que está indo aí para o Distrito Industrial de Baté, que está aí caminhando aos comércios da nossa cidade, que você tenha um dia que trabalhe tranquilo, e abençoado por Deus, viu? E olha, sempre na nossa sintonia aqui em 87.9, e a gente sabe, né, hoje em dia tudo é no celular, né? Vamos ouvir aí um YouTube, vamos ouvir um Spotify pirata, né, Juninho? Não que você faça isso. A gente tem o nosso aplicativo também, se você entrar na Play Store, na verdade nem precisa sofrer tanto assim. É no site, né? Você entra no site, radiobaté.com.br, tem um link lá embaixo, ouça o nosso aplicativo, abaixa o aplicativo, clicou lá, vai direto no aplicativo, e você dá o play como se fosse em qualquer outra situação, e acaba tendo aí 24 horas de programação, sem nenhuma interferência, porque, infelizmente, né, nós sofremos algumas interferências aí de sinal, mas fazer o quê? Faz parte. Agora, na internet, não tem, não, a não ser que ela caia, né, Juninho? Mas se a internet cair, a gente levanta ela. Não, eu acho engraçado, né? Se caiu, por exemplo, o pacote de internet normal, o pessoal já vai entrando no 4G, acabou a internet aí, não sei o quê, agora se acabou a 4G, ficou ruim, hein? Aí é fumaça, acho que é farta. É, 4G vai para 2G, para 1G e fumacê, né? É, fumacê. Fumacê. Mandou um bom dia também para a Josinha, que está aqui com a gente, mandou um bom dia aqui no nosso grupo do WhatsApp, Maurício Pisa também mandou um bom dia para a gente. Aplicativo aí, né, Maurício? É, também a produção mandou um bom dia. Bom dia, senhores, senhoras. É, quem mais está com a gente? Pessoas da produção, pessoas do chá, né? É, isso aí. Você nem prestou atenção no que eu falei, né, Zé? Senhor e senhoras do chá, que eu estava lendo uma mensagem aqui e falei... Ô, Maurício, o chá do que que é? Manda para nós hoje aí, eu quero saber. Pessoal, é o seguinte, a gente estava, não está nem na pauta aqui, mas me veio a cabeça aqui, que está tendo um surto de dengue muito grande na cidade aí de São Carlos, tá? É, é bateta mesmo, Juninho? É? Eu não estou por dentro. Como é que você sabe disso? Ontem tive no hospital, vi uns lá, rapaz. Tinha bastante? Tinha pessoas lá. Pelo menos dois conhecidos meus estavam lá. Então não é surto, pô. É, cara, não sei se tinha mais, mas dois conhecidos estavam lá também. Vem com graça, com um boato aqui, Juninho. Não estou com um boato. Nós só trabalhamos com fato aqui, Juninho. Né? Bom, ontem, na verdade, assim, ontem eu estive em São Carlos... Chá de hortelã. Chá de hortelã. No período da noite é bom para essa situação de gripe, viu? Está tendo um vírus aí que está pegando todo mundo. Bom, inclusive a Unimed soltou uma nota ontem dizendo que... Inclusive a Unimed podia dar um apoio cultural para nós aqui, né? Já que eu falei o nome dela. Depois você cuida disso, Juninho, tá? Beleza. Soltou uma nota dizendo que está com superlotação aí de leitos e também no atendimento do pronto-socorro da Unimed. Se a Unimed está assim, imagina como é que não está lá no SUS, na Santa Casa. Devido aí a muito, muito, muitos casos de dengue, tá? E, infelizmente, aí também está levando a óbito, tá? Então, muito cuidado. E eles pediram, né, que não fosse aí para o hospital. Mas eu respondo assim, vai para onde? Vai para a Lua? Vai para a Marte? Só pode. Essa história é a história do Covid, sabe? Não, procura os consultórios. Aí você liga para o médico e daqui seis meses ele pode te atender. Mesmo no particular, gente, tá? Então, não tem jeito. É lá no hospital que você tem que ir, bicho. Não dá para ficar achando. E dengue é um negócio sério. Depende de como você trata ela, ela piora, não é? Então, vamos ter consciência aí, tá bom? E é umas notas de... Eu não entendo, Júlio. Não entendo. Não, é complicado, né, Júlio? E falando em dengue, né? A gente já comentou das matérias aqui. Mas a prevenção também a gente pode fazer, né? Mãozinhas mesmo em casa ali, né? Tirar os baldezinhos de água suja, água limpa, parada, na verdade, né? Aquelas tampinhas... Uma tampinha, gente, de garrafa já é o suficiente já, né? É, tampinha, por falar nisso, você pode fazer a doação da tampinha, ao invés de jogar ela em qualquer lugar. Coloca na sacolinha, olha, que juntou uma quantia, traz para a rádio bater e a gente dá destino. Nós estávamos levando aí na Santa Casa. Inclusive, tem uma quantia grande ali para levar, né, Júlio? Eu trouxe mais um pouco. Mais um pouco. Nós estamos esperando, porque tinha uma carretinha, agora já tem 18 carretinhas. Então, nós estamos esperando para alugar um caminhão para levar. Né? Brincadeira, mas olha, tem bastante tampinha ali que a gente vai levar e se você não joga fora, não, junta ela, põe na sacolinha, né? E aí traz aqui na rádio, traz para nós, que nós levamos lá para a Santa Casa e eles têm a campanha contínua lá, né, para fazer melhorias nos atendimentos, que também acaba atendendo Ibaté, que transfere daqui para lá, né? Casas um pouco mais graves vão diretamente para lá, tá bom? Juninho, seguimos aí, que tem mais uma notícia que chega aqui, da nossa querida Ibaté. E aí depois nós vamos dar um giro aí pelo Brasilzão aí fora para ver o que está acontecendo. Ver se o Elon Musk fez mais alguma coisa. Trazendo as primeiras e as principais notícias do dia. Olha, a Guarda Municipal, no dia de ontem, capturou um procurado pela justiça ali no trevo da Usina da Serra. Em um atendimento aí a um chamado, né, em que o indivíduo estava importunando a sua companheira, a viatura aí se deslocou até a rua Ângelo Peruzzi, ao chegar próximo do local, o indivíduo LTS, de 28 anos, empreendeu fuga a pé. A polícia militar também estava no local e permaneceu ali pegando os dados com a parte que estava sendo importunada ali, né? E a viatura acompanhou o sujeito aí que saiu em fuga e conseguiu aí interceptá-lo próximo ao trevo da Usina da Serra, ali na altura da rua Floriano Peixoto. E a hora que foi fazer a averiguação, constatou que tinha um mandado de prisão contra ele, tá? Bom, sendo assim, mandado de prisão, conduzido para a Delegacia de Polícia Civil para que fossem tomadas aí as providências legais. Se ia ficar preso, se não ia ficar preso. Agora, não sei te dizer se esse mandado de prisão era por algum crime muito bárbaro ou por pensão alimentícia, tá? Isso a gente não tem informação. Mas que ele estava com o mandado de prisão expedido, estava. Mandado de prisão, deu bobeira, guardou o menininho. Certo, Júnior? Certo. O que você tem aí de tão importante que está só no dedinho? Tem que, tem que, tem que, tem que... Coisa boa, coisa boa? Conversando aqui. Vamos conversando. Conversa comigo, pô. Também. Conversa com o ouvinte aí que está do outro lado, né? No microfone, porque no WhatsApp... É, com o ouvinte também. É, com o ouvinte. Também. Informação boa para nós aí? Mais ou menos. São os nossos informantes, Júnior? Né? Às vezes chegam algumas coisas aqui, você sabe, né? Chega, chega, chega. A Lucimara chegando na live. Bom dia, Lucimara. Lembra de compartilhar essa live aí, tá bom? Mandar um bom dia também para a Priscila. Com a gente aqui, lá do Icaraí. Já mandou um bom dia também. Muito bem. É isso aí. O pessoal participando. Eu quero aproveitar e agradecer, né? Aqueles apoiadores que fazem parte da grade de programação aqui da Rádio Abaté. Todos eles, mas em especial a Lavanderia Facility, que está com a gente aqui no Jornal Café com Notícias, e a Vox Dome, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês desses dois. Mas, até lá, agradeço também aos supermercados Rossita, ao Comercial Serve, que inclusive tem um chá de hortelã hoje esperando vocês. Lá e um cafezinho também, eu tenho certeza, viu? A Flamingo faz a festa, que você que quer aquela decoração bonitinha, você pode entrar em contato com a Flamingo, faz a festa. A GVR Auto Center, do meu amigo Reginaldo. A Regina Salgados, que tem aqui o nosso bolo do aniversariante. A Sambini Sorvetes, meu amigo Leandro, Cássia, toda aquela equipe maravilhosa. O Mário Materiais para Construção, Maurício, Mário, turma sacudida lá da Mário Materiais para Construção Angélica também, tá bom? O quiosque da laranja, meu amigo Gervasso, dá trabalho, hein, Gervasso? Olha só. Mas, né, quer tomar um suquinho de laranja de boa, chega no quiosque, fica ali em frente o rodeio, né? Inclusive, temos lá a nossa publicidade da rádio estampada, que agora precisamos mudar, inclusive. Lá ainda está em 107, agora a gente já está em 87, tá bom? E também, junto com a gente, agradecer também a Drogaria Santa Terezinha do Mauro, a Ibaplã, o Claudinho, o Ronaldo, dá trabalho também esses dois, viu? Dá, esses dois animais. Magazine Luiza de Baté, a Drogaria Total, o Denis e toda a família Drogaria Total, são quatro aqui em Baté, né, Junior? Quatro unidades. E ainda lembrando, olha só, que você pode ajudar as campanhas que a gente elenca aqui. Uma é da Ana Lúcia, a nossa cuidadora de animais. Você pode entrar em contato no 994510377 para ajudar a Ana aí de qualquer jeito. Manda um zap para ela e ver o que ela está precisando, tá? E mais do que nunca, a casa do idoso de Baté, né? Falamos ontem, deu problema. Você pode ajudar, 3343-5671, PIX, CNPJ, ajuda lá. Está sem energia, vai gastar uma nota agora com esses cabos de energia sem ter dinheiro, Junior. Isso que é duro, né, Gil? Não é? É a pessoa que faz isso, cara, não tem coração, porque é um negócio que já não cobra nada da população para atender. Atende aí praticamente mais de 50 idosos, né, Gil? 50 idosos, pelo menos, aí. E faz um trabalho, assim, sensacional. E aí o cara vai lá e corta o serviço da pessoa, assim. Bom, são 50 idosos que não foram atendidos ontem, não vão ser atendidos hoje, porque alguém tirou a fiação lá, alguém, né? Alguma bênção? Ah, bênção. Vamos falar uma fiação, uma bênção, né? Alguma bênção aí, que quem sabe... É, eu ia usar o outro adjetivo, não vou. Quem sabe muda de rumo, né, essa bênção aí que fez esse serviço? Eu ia usar outra qualificação aí, mas não vou. Qualificação, não, tem lá qualificação penal, bênção. Bênção. É. Não, mas tem outro nome também, né? Bênção. Aí, a palavra tem poder, né? Não, sim. E aí tá lá, sem energia, precisando de auxílio. Então o telefone não vai funcionar, porque o telefone sem fio não rolou, né? Não rolou. Então se você quiser ajudar, entra em contato com a gente no 99621-0253, manda um WhatsApp aí, a gente vai mandar para vocês como fazer para ajudar, tá bom? Quem mais tá chegando aqui? Cristiano Tomaz, já falei? Não. Bom dia, Cristiano, chegando com a gente aqui. Pessoal, vocês que passaram pela live, compartilha ela, tá? Lembra que a gente tá de volta ao meio-dia com a reprise do Café com Notícia no rádio, tá em 87.9 aí, enquanto você almoça, acaba se inteirando aí daquelas notícias que você não conseguiu ouvir no comecinho da manhã. Alguma coisa aí, Juninho? Não. Não? Tranquilo. Então vamos seguir aqui, vamos ver o que que tem acontecendo aí no nosso Brasilzão? Bora lá. Trazendo as primeiras e as principais notícias do dia. Bom, o etanol fica mais caro, mas continua vantajoso em relação à gasolina. Será porque a gasolina subiu também? Vamos ver. Olha, abastecer com etanol ficou mais caro na semana passada. Dados da Agência Nacional de Petróleo indicam que o litro foi vendido a R$ 3,65, na média, R$ 0,06 a mais do que na semana anterior. Entre os possíveis motivos, estaria uma oferta menor, já que a safra de cana está aí apenas no começo e com a chuva em algumas regiões, o que dificulta aí a colheita. Ainda assim, o combustível segue vantajoso para quem tem carro flex, uma vez aí que a gasolina foi vendida aí a R$ 5,76 o litro, absurdamente caro e não tem ideia de voltar, viu? Ainda segundo a Agência de Notícias Rádio 2, especialistas explicam que normalmente o carro abastecido com etanol roda cerca de 30% menos, né? Só que a gasolina está aí quase 60% mais cara. Ou seja, o etanol mesmo, se custasse até R$ 4,02, esse é o perigo, seria vantajoso, porque ele pode subir à toa, né? Só porque é mais vantajoso eles vão subir o preço, você pode ter certeza. É, infelizmente, né? Bom, então, continue no álcool, você que pode, a gente que não pode, né, Juninho? Nós temos o Fusca e Brasília, é só na gasolina. É só a gasolina. E anda com rendimento baixo, porque a gasolina está cheia d'água, cheia de álcool, e aí a gasolina não funciona, porque... Só cuspindo. Nosso Fusca e a nossa Brasolona, o que acontece com ela? Ela costumava andar, na época que ela foi feita com gasolina de verdade, né? Hoje tem 30% quase de álcool na gasolina, né? O que ajuda a baratear, e eu não entendo por que ela custa tão caro. Bom, sei lá. Sabia, cara, que eu fui... Tem uma gasolina aí que é mais pura, né? Tem alguns postos aí, eles acabam vendendo. Já viu isso aí, né? Ah, eu já escutei as conversas, mas nunca entendi isso aí, Gil. Vou ser franco. Tem uma tal de gasolina, Pódio. É, já escutei esse nome aí. Mas fala, essa aqui tem a octanagem maior e tal, mas sabia que é só 3%, se eu não estou enganado? Caramba. E faz tanta diferença assim? É só 3% menos de álcool do que a outra? E faz tanta diferença? O cara falou que faz, eu vou fazer um teste qualquer dia. Só estou esperando eu ganhar na Mega Sena, que aí dá para ter o dinheiro para pôr ela, que está custando quase R$8 o litro, viu? Caramba. Para ver se vale mesmo, mas diz que vale muito a pena, tá? Eu já escutei uma conversa da tal da aditivada também, né? É, aditivada diz que é corante, né? Só que é só nome, já ouvi falar também. Diz que é corante. Que é só corzinha ali para falar. E tanto é que é o mesmo preço, né? É um centavo de diferença. Entendi. Você olha lá, por exemplo, um preço simbólico, R$5,99 e R$5,98. Para a cor ser diferente. E o que é a cor? O combustível vai ser melhor? Não conta para ninguém, mas me disseram que é corante. É, também falaram a mesma coisa. É. E pessoa que trabalhou na área, viu? É. É. A pessoa que falou para mim, trabalhou na área. Me disseram, me disseram. Mas tem uma notícia boa aqui, Juninho, chegando agora também para todos os brasileiros. Bora lá. Econoticia. Trazendo as primeiras e as principais notícias do dia. O salário mínimo deveria ser de R$6,8 mil. Ou seja, R$6.800 para pagar as despesas básicas do brasileiro. Nossa. De acordo com a agência de notícias Rádio 2, o salário mínimo deveria ser de R$6.832,00 no Brasil. Cerca de cinco vezes o que é hoje, definido pelo governo, que é R$1.412,00. O cálculo aí é do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. O famoso DIEESE. Essa palavra vocês já ouviram bastante. O DIEESE. O DIEESE. E considera as despesas básicas como uma família de quatro pessoas, dois adultos e dois filhos, com moradia, comida, saúde, educação e lazer, entre outros direitos que estão previstos em lei. As contas foram feitas aí com base no preço da cesta básica de março, tá? Uma compra completa no supermercado custava R$813,00 em São Paulo, capital, tá? Com o valor mais alto apurado aí pelo DIEESE. Já a cesta básica mais barata foi lá em Aracaju, no Sergipe. É terra da graça, né? No Sergipe. É Fortaleza. A Fortaleza, Ceará? Não é, não. Não. Não, errei. A graça é Fortaleza, não é? Bom, tá ali no Nordeste, né? Mas você não acha, menino? Eu acho que é. Bom, e na média, então, melhor ainda, que podemos ir pra praia logo, logo. Depois já faz as compras e volta embora. Temos uma amiga lá, né? Já, né? Bate um rango lá e volta embora com a cestinha de R$555,00 aí. Bom, na média, o brasileiro teve que trabalhar aí no mês passado 108 horas pra ganhar o suficiente pra trazer uma compra completa. Das R$220,00... Ou seja, metade, né? Metade você teve que trabalhar pra trazer uma compra. Uhum. Ou seja, quase três semanas, no caso de alguém que trabalha de segunda a sexta com jornada, é o que eu disse, de oito horas por dia. Só que se a gente pôr nessa conta o imposto que a gente paga, não adiantou nada você trabalhar 108 horas. Você já pagou isso aí de imposto, tá? Bom, isso seria um mundo ideal, um mundo bonito, né? Que você ganhasse aí R$6.800,00 pra viver no básico. Nada muito espetacular, viu, Juninho? Sim. No básico, do básico ali, saúde, educação, moradia, alimentação, R$6.800,00. E aí, ganhando R$1.412,00, que é o mínimo, felizes estaremos. Né? Né? E continuaremos aí. Por isso que no final do mês a conta não fecha, né, gente? Né? Ou a sua tá fechando? Que a nossa aqui, eu vou te contar, viu? Eu já até desisti de fechar. Perdemos o cadeado. Né? Vamos rir pra não chorar, né? Pois é, sete horas agora. Tenso, viu? Tenso. 41 minutinhos nessa querida cidade de Ibateu. Você que tá chegando na live, bom dia. Compartilha, ajuda a gente aí a fazer mais pessoas entenderem e ter assunto pra chegar no trabalho e fazer uma fofoquinha ali. Ó, você viu que o cara falou lá no rádio que tem que ganhar R$6.800,00. Vou arrumar um rolo com os empresários dessa cidade, Juninho. Meu Deus do céu, nem brinca. Nem brinca. Vou arrumar um BO, já pensou? Não é nem com eles que a gente tem que arrumar rolo. Pelo amor de Deus, hein? Vamos arrumar com a gente também, porque nós também pagamos aqui, né? Estamos ferrados. Hã? É, não é? Bora lá. Vamos falar de esporte, Juninho? Bora. Vamos falar. Olha, meu amigo Lincoln Leme aí deve estar até o pescoço de serviço, vai ficar rico. Aí daqui a pouco ele vem e dá um... Ah, eu quero comprar essa rádio aí. Aí sim, hein? Aí ficou bom, hein, Ninho? Hã? De colaborador passa a ser apoiador, né? Apoiador. Manda aqui uma graninha pra nós aí que já tá bom, viu? Tá trabalhando demais, viu, Lincoln? Né? Vamos ver o que tem de esporte pra hoje. Trazendo as primeiras e as principais notícias do dia. Antes de dar essas notícias do esporte, só um comentário em cima do comentário que tá aqui, né? Tem dois comentários, né? Mas um deles é... Rádio rica, né? Nem sente os problemas da economia. É verdade. Meu amigo Fumagalha aí tá com toda razão. Essas rádios ricas de todo o entorno nosso aqui não tão nem aí. E agora a gente sofre, cara. Sofre. A paz, né? Sofre demais. Aí como eu sofro. É. Eu quero aproveitar aqui também, Juninho. Ó, o Laércio também mandou lá, ó. Viu? Parabenizando. O Laércio, cadê esse aqui? Ah, mandou aqui em cima. Eu não tinha visto. Perdão, Laércio. Mandou aí. Esse da manhã é sensacional. Muito obrigado, viu, meu amigo? Olha, eu quero aproveitar aqui também, Juninho, antes de falar do esporte. A gente já falou, né, da Rádio Rica aí. Tá certo? Que diga amém, né? Né? Os anjos falem amém. Os anjos falem amém. Eu sei que o meu amigo Fumagalha é religioso. Então, ó, conta com suas preces aí, viu? Conta com suas preces. Porque você sabe que, né, aí não tem ninguém que ganhe, né, Juninho? Né? Na hora que entra esse fator na vida da pessoa, que é a oração, que é a fé, meu, pode vir o que quiser, tá? Bom, eu quero aproveitar aqui também, mandar um alô, Juninho, pra uma pessoa que esteve visitando a gente ontem aqui, o Val, né? Ah, nosso amigo Val. Val, construtor aí, aqui de Baté. Veio bater um papo, tomar um café. Já é meu amigo de longa data aí. Tá aqui com a gente também. Val, um abraço pra você. Você já tá na lida aí? Já tá no batidão aí? Com a galera, com a turma. Tá com trabalho ali em São Carlos, bem, bem, bem chique, viu, Juninho? Negócio é bom, negócio é bom. E temos novidades chegando por aí. Daqui a pouco a gente fala, né, sobre esse bate-papo de ontem aí. E a gente tá estruturando uma situação que vai ser legal, né? Você não acha? Sim, com certeza. Eu acho que vai ser legal. Ô, Gil, mandar um alô, se não mandar, rapaz. Hum? A Bete e a Dalila, lá no Antônio de Val, eles trabalham na cozinha. Lá, encontrei a Bete e disse, e falou, ó, a gente escuta vocês todos os dias. Mas como a gente tá fazendo comida pra criançada, não consegue pegar o celular pra mandar um zap. Mas a gente tá lá sintonizado todos os dias. Aonde? Na escola de Antônio de Val. Aqui, aqui no, 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 no. São Terezinha ali, né? São Terezinha ali, né? Nem também, né? Nem ali, nem aqui, né? Ali não é nem residencial. Mas que ali agora ficou Jequitibá, viu? Viu? Nem residencial Mariana, nem Jequitibá, nem Vila Tamoi, nem Santa Terezinha, nem Menzane. Que ficou no meio, né, Julinho? Né? Mandar um abraço, então, pra todos ali, da Antônio de Val, né? Isso, né? Em especial a Bete e a Dalila, lá da cozinha. Sim, sim. A Bete falou, ó, escuta vocês todo dia. A Bete, ela era minha vizinha, hoje ela mora ali no Antônio Moreira, né? Ah. Eu tava brincando com ela que eu tenho saudade dos bolos de cenoura com cobertura de chocolate que ela fazia. Eita lasqueira, hein, Julinho? Ela fazia aquele craqueladinho, ela fazia praticamente uma assadeira pra mim e pro filho dela. O Julinho tá falando e tá babando, gente. Ah, era bom. Onde ele fica ali, a câmera dele é mais escura, vocês não percebem os detalhes, mas ele tá falando e babando ali. Tá aqui, ó, a toainha, pra limpar. Isso aqui, ó. Um abraço, então, pra vocês aí, viu? E, olha, Deus abençoe esse cuidado que vocês têm com as crianças aí, porque alimentação sai daí, né? E essa alimentação, ela, eu sei que vai com muito carinho, com muito amor pra essas crianças aí. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, né? E aí eu já aproveito a estender esse parabéns aí pra todas as cozinheiras, né? As merendeiras aqui da cidade de Baté também, que fazem isso com muito amor e com muito carinho. Fala, Julinho. Chegou uma notícia pra nós aqui, ó. Mestre Oficial, a gente vai acabar de apurar, mas por ouvintes aí, que a pessoa que tava roubando os centros aí foi capturada, viu? Opa! Foi capturada, foi entrar num comércio aí. Hum, essa noite? É, não sei se... Agora a polícia tá no local agora. Agora. Olha só. E aí ela foi entrar nesse comércio aí, né? O vizinho viu, funcionou. O comércio que ele entrou não foi um comércio muito bom, não, porque tentaram entrar lá uma vez, o cara deu um carreirão já. Né? Mas cataram. É isso? Mas foi ali na vidraçaria de novo, será? Pelo que eu entendi, foi por ali de novo. Não vai mexer com o nosso amigo lá, que vocês estão enrolados. É isso, né? Bem feito, bem feito. Benção, benção. Benção foi capturada, né? Polícia tá lá. Tá lá no local. Daqui a pouquinho, então, entra no site da Rádio Batec, vai estar atualizada a matéria. Então, notícia de primeira mão. É isso aí. O bandidinho do centrinho foi capturadinho. É, às vezes é um deles, né? Mas... Um deles. Mas quando pega um... Um já começa a achar todo mundo, isso é bom demais. É, tá certo. Então, a Polícia Militar tá lá. Maravilha. Bora fazer as coisas acontecerem, né? Né? É isso aí, ó. Seguimos? Seguimos. Esporte? Esporte. Bora lá, então. Então vá. Destaques de ontem e hoje para a Libertadores Sul e também a Sul-Americana. Olha, depois de tropeçarem na estreia, São Paulo e Flamengo buscam aí uma recuperação, né? Hoje, pela segunda rodada da Libertadores da América. Olha só. As duas equipes entram em campo às nove e meia da noite, no horário de Brasília, ambas em casa e contra times do Chile. O tricolor recebe o Cobressal e o rubro negro encara o palestino. Um pouco mais cedo também, às sete da noite, também em casa, o Atlético Mineiro, único brasileiro que estreou aí na Libertadores com vitória, busca embalar diante dos argentinos do Rosário Central. Ontem, o atual campeão da Libertadores entrou em campo e venceu a primeira em 2024. No Maracanã, o Fluminense bateu o colo-colo do Chile por 2 a 1, enquanto no Grêmio, né? O sinal de alerta está aceso. Depois de estrear aí com uma derrota por 2 a 0, diante do The Strongest, fora de casa, ele perdeu aí para o Ia... como é que é o nome disso aqui, Juninho? Meu Deus do céu! Rua Chipato, do Chile. Isso aqui é bem nome de índio, esse negócio aqui. Bom, em Porto Alegre, pelo menos, né, o que aconteceu lá, perdeu. E o placar foi igual também de 2 a 0. E está aí na lanterninha do grupo. Já pela Sul-Americana, dois brasileiros entraram em campo ontem e brilharam juntos. Eles marcaram 10 gols, Juninho, e não sofreram nenhum. Em Itaquera, o Corinthians atropelou o Nacional do Paraguai por 4 a 0 e se recuperou aí do empate na estreia, diante do Racing lá do Uruguai. E em Curitiba, o Atlético Paranaense, parece basquete, fez 6 a 0 no desconhecido Raios Uliano, da Venezuela. A segunda rodada da Sul-Americana hoje, com mais três brasileiros em campo. Sete da noite, tem Fortaleza Nacional, da Bolívia, Nacional Potosi, da Bolívia. As nove, tem Inter e Real, Tomayapo, também da Bolívia. E as nove e meia, se enfrentam Racing, da Argentina, e Red Bull, Bragantino. Jogão também, hein? Olha só. Só estranhei uma das informações que você deu aí. Dez gols, é isso mesmo? Foi dez, Juninho. Foi seis num jogo e quatro no outro. Mas mesmo assim, parece que você estava jogando basquete, vôlei. O Corinthians meteu 4 a 0 no Nacional do Paraguai. E o Atlético Paranaense fez 6 a 0 num time que ninguém conhece, que é o Raios Uliano, da Venezuela, tá? Então foi dez gols aí. Parece jogo de Várzea, né? Verdade. Por falar em jogo de Várzea, não estou tendo nenhuma informação. Gostaria que, se alguém souber, manda para nós. Como é que está o futsal aí? William, se você estiver ouvindo a gente, manda para a gente aí, cara. A gente gostaria de saber como é que está o desenvolvimento do futsal da TASCPTV, né? Da equipe de bater, não escutamos mais falar. Eu vejo que tem uma movimentação, às vezes, lá na quadra, no ginásio, né, Juninho? Mas a gente está com uma equipe reduzida e não consegue acompanhar. Então, se vocês puderem enviar as informações, será legal. Você tem aí informações do Facebook, porque o meu parou de chegar, né, as mensagens. Se chegar, aí você me avisa, tá bom? Por enquanto, aqui, tranquilo, Gil. Ó, só acabando de dar detalhes aí daquela informação de extraoficial agora há pouco. Sim. Ele tentou entrar na avenida da Saria, não conseguiu. Aí ele estava tentando entrar na avenida ali, numa sorveteria que tem na avenida com o Austin Luiz. Também foi mal sucedida, porque viram, ligaram para a polícia, né? Esse não está com muita sorte, né? Aí ele foi capturado, então, ali na avenida, tentando entrar na sorveteria. Na noite ou agora? Agora há pouco, pelo que eu entendi aqui. Mas de manhãzinha. Né? Quer ver? Deixa eu ver. Está ditando aqui ainda? Esse aí trabalha cedo, hein? Né? Já amanheceu, vou fazer a pega aí, né? Né? Rapaz, tá. Deus ajuda quem cedo madruga, né? Né? Diz assim, pelo menos é o que dizem, né? Você não acha? Não é? Ó, rapidamente aí, até você terminar de ter a apuração das notícias, do fato, né? Porque o resto é boato. Vamos aqui falar um pouquinho sobre o giro rural, né? O que tem aí pra nós, na área rural, um informativo da BN Agro, rapidinho. É, aí a pessoa acha também que é o mesmo que entrou no idoso, hein? Ah, Juni, solta a guia. Econotícia. Trazendo as primeiras e as principais notícias do dia. Informativo BN Agro, BN Agro Oficial, aquela consultoria e assessoria no campo pra você melhorar os seus negócios, nas vendas e também diretamente aí no campo, na lida, né? Com os animais ou também com as suas criações ou ainda aí no campo na agricultura. A BN Agro oferece aí uma consultoria completa. Bom, de acordo com a agência de notícias Rádio 2, as exportações brasileiras de soja em grão subiram aí com força nos primeiros três meses do ano, quando o volume total embarcado chegou a 22 milhões de toneladas, alta de 15% na comparação com o mesmo período em 2023 e um novo recorde aí pra esta época. Também o preço do limão taiti simplesmente disparou em março, indicando aí dados do CPEA. Cotação média foi de R$ 31,00 a caixa, alta de 55% na comparação em fevereiro. O motivo seria a baixa oferta aí, consequência da chuva, que dificultou também a colheita. E o Ministério da Agricultura e Pecuária divulgou os preços mínimos para o café safra 24-25, que entra em vigor agora, no mês de abril. O órgão identificou o custo de produção aí, que caiu, principalmente por conta dos fertilizantes e reduziu os valores. O novo mínimo, né, para o café arábico é R$ 637,91 por saca de 60 quilos. Queda de 6,76% e para o Conilon o valor é R$ 423,08, queda de 8,03%. Esse foi o informativo da BN Agro Oficial. Siga nas redes sociais, arroba BN Agro Oficial. Finalizou aí, Juninho? Ele só não consegue confirmar o horário para nós aqui. Mas foi capturado. Foi capturado. Perfeito. Então, parabéns às forças de segurança. Polícia Militar deve estar na pega aí, né, Juninho? Pelo jeito que a gente entendeu. É isso, hein. Mas a hora que a gente tiver tudo certinho, apuradinho, no site da Rádio Baté, você vai encontrar a informação completa. E claro, amanhã aqui também, né, Juninho? É claro, amanhã a gente vem aqui com todas as notícias aí, completinhas. E agora, 7 horas e 54 minutos, levando aqui, trazendo para vocês as notícias que vão girar o mundo no dia de hoje, que com certeza aí você vai querer saber. Agora. Café com Notícias. Trazendo as primeiras e as principais notícias do dia. Uma medida provisória lançada pelo governo vai reduzir em até 4% o contra de luz para os consumidores de energia de baixa tensão, ou seja, os residenciais. Avança no Senado o projeto de lei que libera imposto de renda para quem ganha até dois salários mínimos. A proposta passou pela Comissão de Assuntos Econômicos e agora segue para a votação no plenário. Ministro Alexandre de Moraes, do STF, nega pedido da Ex-Brasil, filial do antigo Twitter, para que não se responsabilize pelo cumprimento das decisões judiciais da Corte. Ainda sobre o Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli afirma que a ação do Marco Civil da Internet deve começar a ser julgada em junho. A discussão é sobre a responsabilidade das redes sociais pelos conteúdos publicados nas plataformas. Preso pela Polícia Federal, um hacker suspeito de ser o maior responsável por vazamento de dados no Brasil, com informações de 223 milhões de brasileiros. O criminoso estava foragido desde novembro do ano passado. Essas foram as principais notícias de hoje, recapitulando o nosso Café com Notícias de hoje. Só para que você fique por dentro, você que está ouvindo aí na hora do almoço, no meio-dia, é a nossa reprise aqui do Café com Notícias. Hoje nós falamos aqui de Ibaté de uma ligação clandestina de energia que foi encontrada no Jardim Cruzado, o famoso gato, e também sobre a guarda municipal que evitou um suicídio no viaduto ali da Santa Ilha e a captura de um procurado pela justiça no trevo da usina da Serra. E ainda agora, em primeira mão para vocês, capturado no centro da cidade, o ladrão que supostamente estava entrando nos comércios de Ibaté, inclusive pode até ser aquele que acabou entrando ontem na casa do idoso. Ou que roubou a bicicleta ali na frente da lotérica na segunda-feira, a gente não sabe. Mas vamos saber, sim, com certeza, daqui a pouco, e amanhã trazemos a notícia atualizada. Mais alguma coisa, Juninho? É só isso, Gil. Tranquilo. Então, muito obrigado pela sua audiência, agora às 7 horas e 57 minutinhos, finalizando o nosso jornal de hoje, e amanhã estaremos de volta às 7 horas da manhã com o Café com Notícia. É isso aí, tchau, tchau.